Bamba, a solidão aperta, dói o primeiro pé Passeio de caranguejo, depende da maré Quando a solidão aperta, dói o primeiro pé Passeio de caranguejo, depende da maré Não vou ficar chorando, vendo a vida passar Vou entoar meu canto, louvando com os anjos até o sol raiar Não vou ficar chorando, vendo a vida passar A boca fala tudo que o coração tá cheio Tá cheio Vou entoar meu canto, louvando com os anjos até o sol raiar Não vou ficar chorando, vendo a vida passar Vou entoar meu canto, louvando com os anjos até o sol raiar Música 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 Música